O inimigo diz que você não vai conseguir, mas o meu Deus, seu Deus, diz que tu vai. Aleluia! Quando o fundo diz que não, ou parece que o mar não vai ser assim, olha só. Eu sei que não é só o sol, o que diz sobre mim não pode ser que eu gostar. Aleluia! 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 O Deus me forceram, não desistiu de mim, sua peste me sustenta e faz devalecer. O Deus me encoste e eu não existiu de mim Sua festa me sustenta e me faz prevalecer O Deus me encoste e eu não existiu de mim Sua festa me sustenta e me faz prevalecer Quando tudo diz que eu não Sua paz me encoraja o que eu sei Quando tudo diz que eu não Parece que o mar não vai soar Sei que não é que eu sou só E o que dizes sobre mim não pode se cruzar Venha em meu favor Encontra em mim o que eu quero O Deus me encoste e eu não existiu de mim Sua festa me sustenta e me faz prevalecer O Deus me encoste e eu não existiu de mim Sua festa me sustenta e me faz prevalecer O Jesus me encoste e eu não existiu de mim O Deus me encoste e eu não existiu de mim O Deus me encoste e eu não existiu de mim Essa festa me sustenta e me faz prevalecer O Senhor vem e faz medalecer Deus impossível Deus impossível Deus impossível Deus impossível Deus impossível Aleluia Deus impossível